Oi boa tarde pessoal olha aí alguém conhece o que é Ourocum aqui ó aquele que se faz o famoso colorau de botar botar na 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 nas comida aí como é que ficar o sim vermelhinho dentro isso aqui que tira andar o corante tá vendo esse é o famoso Ourocum olha aí como tem bastante tem muito pé dele como é que é aqui no Nordeste a gente conhece como açafrão mas no sul açafrão é outro tempero e é isso aqui é chamado de Ourocum aqui ó vermelhinho como é que fica o dedo esse que faz o corante E aí